Fecha essa porra aí, senão vou te botar na cela com o Gabriel Monteiro Tá mal... Caralho, pode que o Gabriel Monteiro tá preso até agora, né, viado Caralho, mano Moleque, ele tá preso há quanto tempo, chat? Uns dois meses, né, mano? Será que o Gabriel Monteiro tá com o Raulzito na cela? Que isso Que lado você está, Gabriel Monteiro ou o Dave Alves? Quem é essa porra? Prisão Gabriel Monteiro Ó, o Gabriel Monteiro foi preso dia 20 de novembro 20 de novembro 20 de dezembro 20 de janeiro Aí, ó, foi agora, dia 20 hoje Aê, Gabriel Monteiro, parabéns! Aniversário de prisão, meu nobre Vamos bater um parabéns pro Gabriel Monteiro? Bota um parabéns aí, valeu, valeu, Gabriel Monteiro! Ai, 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 ai Valeu, meu nobre! Faz o ale, Gabriel! Alô, criançada! É, Gabriel Monteiro, cara, três meses na cadeia, fi, tá maluco Não dá não, fi Te amo, hein! Tchau!